olá pessoal tudo bem com vocês pessoal eu tô aqui com receitinha de um pão doce é húngaras fatia de húngaras então pessoal eu vou mostrar pra vocês aqui é uma colherzinha aqui de cá e aqui pessoal eu tô com 20 gramas de fermento biológico seco uma pitada de sal pra massa viu pessoal aqui uma xícara de óleo um ovo 500 ml é de leite que é duas xícaras e aqui pessoal é três colheres de açúcar isso aqui pessoal é pra massa então para o recheio pessoal eu tenho aqui ó 100 gramas de coco em flocos mas você pode usar qualquer outro corpo tá bom e aqui pessoal eu tenho uma xícara de margarina pode ser também quiser usar manteiga pode usar e aqui eu tenho uma xícara de açúcar quiser usar açúcar cristal pode usar pessoal e aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado que vai ser para o recheio daqui a pouco mostra pra vocês então pessoal aqui eu também tenho aqui um quilo de farinha de trigo que vou colocar aqui pessoal a metade porque não pode colocar tudo a gente não precisar para amassar é mas vamos até dar um pouco então pessoal lembrando que esse leite aqui tá bom tá agora só vou colocar aqui ó o fermento aqui eu vou colocar também aqui pessoal o ovo é fez um barulhinho aqui mas sim mesmo o açúcar também pessoal e uma pitadinha de sal olha e agora pessoal vou colocar aqui o óleo e aqui a metade de leite aí eu vou agregar todinho aqui direitinho já mostro para vocês pessoal então pessoal vou colocar o restante todo do leite tá bom então pessoal aqui olha só essa massa pessoal não pode ser dura e eu ainda não sovei ela só mexe bem aqui com a colher tá vendo a minha mão já tá limpa que eu lavei pessoal ela tem que ficar assim um pouco eu vou pegar jovem mas eu vou sovar ela já mostro para vocês aqui já então pessoal coloquei aqui em cima da pedra agora eu vou dar uma sovada só coloquei um pouquinho de farinha só ela tá bem fofinha pessoal bem levinha então pessoal olha ela tá assim um tipo pegajosa mas é assim mesmo pessoal não pode ela ficar dura agora pessoal eu vou colocar aqui na pina vazia que eu tava usando e vou colocar ela aqui dentro já mostra pra vocês então pessoal deixar aqui ó mais ou menos uns 25 a 30 minutos é pra ela descansar vou colocar aqui um pano tá pessoal aí daqui a pouco já mostro pra vocês então pessoal fazer nosso recheio aqui nessa panelinha vou colocar aqui pessoal a margarina é isso caí aqui aí pessoal eu vou levar ela pra derreter no fogo tá bom então pessoal já derreti a margarina agora pessoal vou colocar aqui o açúcar então pessoal dissolviu o açúcar agora colocar aqui o nosso coco isso aqui pessoal eu recheio viu agora pra a calda tá ali ó o leite uma xícara de leite e uma latinha de leite condensado então pessoal mexe bem aí mexe bem agora eu vou transferir ela pessoal pra aqui aonde tava o coco tá vou colocar ela aqui e assim tem que ficar o nosso recheio então pessoal eu coloquei o nosso recheio aqui vou reservar ele aqui já de lado quando a nossa massa estiver pronta já mostro pra vocês então pessoal já vou fazer aqui a nossa calda eu coloquei a xícara de leite coloquei aqui nesse copo que eu vou fazer a calda aqui e vou colocar logo aqui vamos fazer a nossa calda vai fazer a lambança aqui né pessoal então pessoal eu vou espremer a caixinha aqui pra aproveitar bem o conteúdo aí eu já mostro pra vocês tá bom pronto pessoal eu coloquei tudo agora eu vou mexer aqui pra a nossa calda é somente assim só pessoal não precisa de mais nada tá não precisa elevar o fogo não é preciso tá bom mas tem que misturar bem e reservar pra quando os pães estiver assadinho aí a gente coloca por cima pra molhar eles então pessoal já já eu volto então pessoal vamos ver como ficou nossa massa então pessoal eu esqueci né de aqui já coloquei farinha aqui pessoal eu esqueci eu peço desculpa né porque quer dizer pessoal essa receita pessoal foi pedido de uma lindinha lá de São Paulo ela pediu que eu fiz essa receita é a Sara da Linde São Paulo ali do Morumbi pediu é pra mim fazer essa receita então aí Sara é tô fazendo aqui essa receitinha que você pediu eu espero que você goste aqui do resultado então pessoal vou colocar aqui pronto ela me pediu pra que fizesse essa receita e eu prometi pra ela que ia fazer então é a lindinha lá de São Paulo beijo Sara beijo aí no seu coração minha querida tá bom fazendo aqui essa receitinha aqui o seu pedido que você pediu espero que o resultado venha a ser igual você pediu tá bom até beijo pra você beijo então pessoal que agora eu vou dar uma sovadinha nela e já mostro pra vocês então pessoal pode ver que ela tá se sentindo pegajosa mas é assim mesmo aí você achar que tava muito mola antes é usar um pouquinho de farinha só até chegar a esse ponto aqui tá bom pessoal esse ponto aqui ó olha tá vendo é desse jeito agora pessoal eu vou agora pra poder abrir ela pessoal tem que jogar farinha viu eu vou jogar um pouco de farinha aqui e vou coisar ela aqui e já mostro pra vocês então pessoal é pouquinho de farinha só a semente pra eu afastei um pouco dela pra ficar bem pouquinho pode ver que ela não tem nada aqui tá vendo é somente pra ela não grudar aqui pessoal agora eu vou coisar ela aqui e eu mostro pra vocês então pessoal eu vou cortar aqui deixa eu fazer assim com as mãos vou cortar aqui pessoal as poções vou colocar aqui em cima da farinha deixa esparramar mais aqui é pra ficar firme então pessoal eu tirei aquela ali e deixei esse aqui mais ou menos assim porque essa aqui eu não abri ela toda aí vou abrir assim uns poucos né vou abrir essa aqui já tá o rolo vou abrir bem abrido bem abertinho aqui aí eu já mostro pra vocês então pessoal abri olha só até aqui aqui eu vou dar uma acertadinha aqui ó agora pessoal veja agora é só rechear vou pegar aqui nosso recheio já pra gente rechear deixa eu pegar ali uma colher pra ficar mais fácil então pessoal vamos começar a colocar nosso recheio por aqui pessoal o que é pra vocês que eu tô nesse pouco aqui aí se vocês achar que tá muito seco aí você pode colocar assim umas três colherzinhas de leite tá pessoal tô colocando aqui colocando assim pra ficar mais fácil a minha abri agora aqui pessoal olha tá vendo é só espalhar bem espalhadinho vou espalhar tudo direitinho que já mostro pra você por vídeo não ficar muito grande porque é muito ruim pessoal é vídeo muito grande né então pessoal olha vocês também podem usar também uma colher tá poder abrir esparramar o recheio bem esparramadinho tá vendo só então pessoal fala pra vocês esse aqui vai ser recheado e esse aqui pessoal vou fazer uma rosca trançada viu sem recheio tá bom agora pessoal vou só enrolar agora pra nós poder cortar deixa eu consertar mais aqui um pouco pessoal se vocês quiserem também rechear também com doce pra fazer outros tipos vocês podem fazer isso também então pessoal como eu tô gravando sozinha mostrar pra vocês como rola tá bom é aqui desse jeito pessoal e vai enrolando olha só tá uma sombra porque eu tô ao oposto ao lado do posto da mesa aí vou acabar de enrolar tudo pra vocês aqui é desse jeito pessoal até terminar tá vendo já mostro pra vocês então pessoal terminei de enrolar tá vendo olha o tamanho aqui agora pessoal eu já tenho aqui pessoal olha numa forma só tá mesmo com farinha fica a farinha por cima e aqui vamos cortar as nossas fatias um graça gravar com a mão não é fácil pessoal e assim pessoal a gente vamos colocando elas bem direitinha cortando aqui novamente é porque se tiver com as duas vão aí pessoal vocês podem cortar direitinho tá mas como eu tô com o outro cortando assim pra vocês verem olha e assim pessoal vamos colocando cortando elas tá e assim vai é que como eu tô cortando com a mão ela vai sair bem aqui esparrachadinha né porque a massa ela não pode ser uma massa seca seca tá vendo pessoal então agora pessoal vocês viu como corta né agora vou cortar elas todinha e vou colocar aqui na forma já mostro pra vocês é é pessoal meu celular aqui tá meio bugando viu pessoal não quero desligar aqui viu é mas é assim então pessoal terminem de cortar olha vocês deixam assim um espaço livre pra elas crescerem tá bom pessoal olha mais outra forma aqui e aqui pessoal eu fiz ó uma redondinha e essa aqui compridinha pessoal duas roscas essa e essa enrolei não mostrei pra vocês porque já tem já porque é fácil enrolar isso aqui eu já tenho no canal ensinando como enrolar elas assim então pessoal que eu tava a minha receita mesma dessa aqui pra vocês e pessoal vou deixar elas crescer um pouco aí já vou levar pro forno tá bom até daqui a pouco eu volto pessoal então pessoal olha só já dei uma descansada agora vou levar pro forno deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz com minha rosca aqui olha só o que eu fiz com minha rosca tá vendo coloquei um pouquinho de corante pessoal misturado com um pouquinho de café pra dar o visual veja só elas estão crescendo então pessoal eu vou levar para o forno olha só aqui está ele pessoal vou colocar aqui o forno tá ligado pessoal em 210 graus tá bom aí quando tiver assadinho eu mostro pra vocês tá bom pessoal daqui a pouco eu volto então pessoal nossa fatia de húngara estão prontas aqui já sei que é essa e tem uma outra assando mas como tá quente eu tirei agora mostrar pra vocês é a calda aqui coloca ainda com ela quente os que já vou preparar já é essa daqui porque tá quente esse cigarro vai ficar muito bom aí tem que colocar a calda pessoal com elas ainda quente viu pra que a calda venha penetrar bem nelas aí vocês vão colocando assim e aqui pessoal aqui tá o coco também que esse coco aqui é fino é porque o outro era né e esse aqui já é fino porque me jogar por cima aqui vou colocar aqui tudo direitinho nossa caldinha de de leite com leite condensado igual vocês iam fazendo então pessoal vou colocar aqui e todos vocês estão vendo aqui como assim a gente coloca pessoal coloquei aqui ó se vocês não quiser colocar coco por cima pessoal não precisa não tá colocar só um pouquinho só pra decorar um pouquinho mais mas se vocês não quiser colocar ó não precisa tá vendo se não precisar elas já são assim já né é só pessoal que lindo então aí vocês querem vocês colocam mais pouquinho por cima então pessoal ficou assim aí vou esperar a outra terminar de assar e já mostro tudo pra vocês quando tiver tudo pronto então pessoal tá aqui as duas formas a rosca pessoal que eu fiz que ela eu coloquei calda nela e polvilhei açúcar com canela aqui pessoal e coloquei um pouquinho de coco aqui pessoal tá outra vocês aqui eu vou untar ela pessoal com calda de morango mostrar pra vocês eu vou untar essa aqui pessoal com calda de morango pessoal então pessoal não tem ela com calda de morango veja só pessoal tá vendo ela ainda ficou aí o forno tá esfriando ele começa a estralar viu pessoal então pessoal aqui está o nosso fatio de ingra e aqui a outra vou abrir aqui uma pra vocês eu falei pra vocês né pessoal que eu polverei açúcar com canela coloquei um pouquinho de coco por cima então pessoal vou abrir aqui pra vocês pra vocês verem como eu tô com uma mão vou colocar aqui no prato e vou cortar tá bom então pessoal lembrando que eu não coloquei como eu falei aqui eu não coloquei coco coloquei nessa tentar aqui não vai dar pra me abrir com a mão mas eu vou cortar aqui pra vocês verem coisa gostosa então pessoal deixei assim ó pra vocês verem mais ou menos olha só tá vendo pessoal muito fofinha elas olha aqui por baixo ficou assadinha bem molhadinha essa aqui também pessoal a mesma coisa deixei já assim pra vocês verem que uma massa ficou uma massa ótima olha aí tá vendo pessoal como é que é coco tá tudo aqui então pessoal olha espero que vocês gostem não sei se vocês vão querer que eu corte também aqui vou cortar aqui pra vocês verem tá bom pessoal então pessoal coloquei cortei também aqui a rosca pra vocês verem olha só fofinha vocês nem imaginam como tá fofinha ó a deliciosa pessoal então pessoal espero que vocês gostem até até não abri meus dedos aqui pessoal tão gostoso que tá então pessoal espero que vocês gostem façam aí na cara de vocês pessoal que vocês vão amar essa solatinha de ungras é deliciosa pessoal muito deliciosa o pedido aí como eu disse pra vocês é de uma das minhas escritas de São Paulo Lumbi a Sara né Sara espero que você goste querida tá bom seu pedido aí dessa receita aqui pessoal foi a onde eu tirei essa daqui tá que tá assim que tá molhadinho então pessoal também espero que vocês gostem aí dessa receitinha que foi um pedido se vocês também tiver algum pedido aí de alguma coisa que vocês querem que eu faça pessoal vocês podem pedir que eu vou responder todo pedido de vocês tá bom então pessoal inscreva-se no meu canal pessoal ativa o sininho para receber notificações pessoal deixa aí o joinha para mim ajuda muito o canal comente também pessoal compartilha nas redes sociais aí então pessoal é só isso espero que vocês gostem e até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos tchau tchau